Me responda uma coisa. O coronavírus te surpreendeu? Foi uma coisa que aconteceu e que você jamais imaginava que poderia acontecer? Eu te confesso que não me surpreende, porque já fazia tempo que eu sabia que ia dar um grande problema ambiental que implicasse a existência humana. Alguns assuntos que não se falam e eles precisam ser falados. E tem algumas discussões que estão restritas à dualidade, só que elas são muito mais complexas. Eu sabia que um dia ia ter um limite. Eu enxergo que o coronavírus está relacionado ao problema ambiental, só que muita gente não enxerga. Cada um tem seu tempo para assimilar, para aprender, para se posicionar. Mas o pior não é que as pessoas não saibam e que elas não entendam. O pior é não se falar isso. Isso não ser discutido. E da questão da pandemia decorrem vários outros temas. E a gente está num país que o governo atual não só negou políticas que garantissem o isolamento social e a saúde pública, como nega a pandemia. É um governo negacionista. É um governo que, em vez de falar da vida, fala da morte. Em vez de cuidar do meu ambiente, nega que o Pantanal e a Amazônia estão em chamas. Não só nega as políticas que a gente precisa, como nega a própria pandemia. A sociedade no Brasil está entregue à sua própria organização, à sua própria mobilização. E aí a gente vê essa tensão de forças. Eu trago esse assunto com a intenção de trazer outros assuntos e também de mostrar como que os discursos, como que as discursões, além de serem insuficientes, elas servem, na verdade, para desviar o que deveria ser o foco. Hoje em dia, em pleno século XXI, a gente já chegou numa condição de constatar isso. De que 1% da população contém mais riqueza do que a maioria. E que essas condições injustas de distribuição da riqueza, da propriedade, dos meios de produção, o que é a própria natureza, isso é distribuído desigual. Entre a população, entre os países. São diversas desigualdades. As desigualdades se expressam dentro de uma escola, como elas se expressam dentro de uma cidade, como elas se expressam também no nível global, na geopolítica. Sobre a lógica capitalista, sobre a sociedade capitalista, a gente tem uma tendência a multiplicar padrões de competição e a lógica da propriedade privada. E hoje em dia, no século XXI, a gente chegou num ponto que essa desigualdade é inegável. Nossos problemas sociais e ambientais não decorrem do número de pessoas que tem na Terra, mas do número de pessoas que tem na Terra vivendo sob a lógica capitalista. Sob a organização capitalista das riquezas, dos meios de produção, do acesso à Terra, do acesso à natureza. Algumas pessoas têm muitas condições de existir e de reproduzir e outras pessoas têm que lutar para sobreviver. Então, esse povo todo que vive em condições desiguais, sob uma lógica capitalista, econômica, precisa se alimentar. Dentro desse desenho macro do mundo, como os países foram se organizando para distribuir a riqueza, para trocar mercadorias, produtos. E depois de tanta história e tantas guerras, tanta invasão e tanta injustiça, nós temos como resultado a atual organização geopolítica que determina a forma de produzir alimentos. Os países que têm condições agrícolas, que o Brasil é maravilhoso para isso, porque o Brasil é enorme e tem diversidade de biomas e ecossistemas, então permite uma variedade de riquezas da natureza, de alimentos, de mineração, agricultura. Todas essas riquezas que o Brasil possui, determina ele, dentro dessa geopolítica, como a fazenda do mundo. Isso não só no Brasil. Se a gente for olhar os Estados Unidos, a China, o modelo de produção agrícola, agropecuária, hoje em dia, ele é pensado de forma contrária à forma como a vida se desenvolve. Então, ele é biocida, ele é antivida. O agronegócio produz, alimenta, devastando florestas, plantando monocultura, jogando veneno e fertilizantes químicos, produzindo soja, milho, que vai de ração para os animais, para que esses animais que são criados, confinados ou em pastos, que também devastaram florestas para se fazer pasto e colocar boi. Extensões enormes de terra. Tudo isso com veneno, tudo isso com modificação genética, que vem trazendo consequências para a natureza, para a vida dos animais, para a vida humana. Essa terra fica exaurida, essa terra fica infértil. Os lençóis freáticos que estão embaixo da terra, que armazenam água, eles ficam poluídos com os agrotóxicos. Existe agrotóxico em tudo, até na água que a gente bebe, até no leite materno. Então, depois de fazer todo esse estrago, essa terra fica abandonada, exaurida. E aí começa um processo de desertificação. E por que isso não é natural? Por que não é legal plantar assim? A natureza, ela produz de forma diversa. A gente não planta monocultura, a gente planta junto com a natureza, alternando, fazendo sequências de plantios e devolvendo para a terra os nutrientes em forma de matéria orgânica que se coloca na terra. Se na floresta as folhas caem e permanecem ali no chão, isso não é por acaso. É porque o solo se alimenta dessa forma, a natureza se retroalimenta. E o agronegócio, ele não só rompe com essa devolução de nutrientes para a terra, como ele exaure os nutrientes e deixa a terra envenenada, infértil. Deixa os lençóis freáticos envenenados. Então, essa diferença determina o que nós estamos passando em relação à pandemia. Essas florestas que foram devastadas pelo agronegócio, elas são santuários da vida selvagem. Elas abrigam os animais selvagens e os diversos vírus e bactérias e diversidades que vêm na terra. Não só as florestas, mas também as geleiras que existem nos polos do planeta. Ali estão guardados vírus e bactérias de centenas e centenas de anos atrás. Então, no momento que a gente derruba a floresta, a gente acaba com o habitat natural desses seres selvagens, desses animais selvagens, dessas bactérias e vírus selvagens, e eles chegam mais perto da vida humana. Aquela barreira protetora da floresta, se a gente não tem essa barreira imunológica da floresta, a gente está em contato com a vida selvagem. E a vida selvagem não é só cobra, é vírus, é bactéria também. E vários micro-organismos. As árvores são responsáveis pelos microclimas, pelo equilíbrio da temperatura da terra. Então, se a gente derruba as árvores, a temperatura aumenta, essas geleiras derretem, e lá vem um monte de vírus e bactérias. A nossa sobrevivência e de várias outras espécies estão ameaçadas diante disso. Como se não bastasse, hoje em dia, no século XXI, a gente vive em uma pandemia decorrente de problemas ambientais que se arrastam aqui no Brasil, desde a chegada dos invasores, dos primeiros invasores europeus, o nosso país é lugar de exploração para os donos do poder, para os donos do capital. E é por isso que não se deixa sequer a população ter vez, ter alimento, ter educação. Porque o nível de exploração que tem aqui é o mesmo nível da força da revolta popular. Então, existe também uma luta para deixar o povo ignorante, o povo anestesiado, e deixar a gente perdido no meio dessas discussões se a Terra é plana ou se a Terra é redonda. No pleno século XXI. As discussões e os problemas são muito mais complexas. Isso não é falado.